Salve, salve clã, aqui é o canal da Zona Never End, isso daqui é a continuação da saga jogando no modo master Não sei que episódio tá, eu sei que hoje é sexta-feira pra alegria da galera E o que eu estou fazendo? Estou limpando o meu deserto, porque o deserto está todo corrompido com corrupção E eu estou tentando limpar aqui com o Clay Interminator, que é o limpador, não sei se eu falei o nome certo, provavelmente não Que se dane E aqui a gente tem um espírito do deserto, ele quer paca a gente Eu já vou aproveitar pra testar aqui a magia lá do Mega Man Vamos ver como que é forte isso aqui Muito, muito poderoso, foi pra vala comum isso aqui, né Vamos ver quanto que ele segura esse ataque Esse ataque ele não é tão efetivo quanto o último Prisma, né Mas é muito forte O que eu vou fazer, mano? Eu vou lá pra Driat, né Porque a Driat, ela mora aqui na... A Floresta, né? Floresta, Driat Pra comprar o que? Pra comprar nada Porque o bicho que... Que vende isso aqui é a Trufa E a Trufa não está no meu mundo Eu basicamente ignorei a Trufa totalmente, né É... Trufa... Fui ignorada Mas não tem problema, mano Tem aqui um bioma de... De cogumelo aqui E vai ser pra lá que eu vou Gerônimo Eu não sei quem é Gerônimo Porque todo mundo chama ele quando ele pula Ele deve ser algum bombeiro Que fica te segurando lá embaixo Então aqui você fica com o quê? Você fica com a capuça aqui, ó Fica com a capuça aqui Como é que eu vou fazer? Vou fazer... Hum... É... Tem que ficar de olho A minhoca da Trufa, ela é muito sacaninha, mano Ela vai aparecer Ali, 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 ali Não, você viu? Ela estava ali andando, ela fugiu Mano, eu fiquei embolado, eu vi a minhoca da Trufa, não peguei a minhoca, mano Como é que pode? Ali, 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 ali Peguei! Uhuuu! Peguei! Peguei uma Bom, clã, eu não vou ficar me matando para pegar a minhoca da Trufa Porque basicamente Eu só precisava de uma, né, só pra mostrar Que aqui que pega essa minhoca, tem uma ali embaixo Só tá vacinando, hein Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Não é Ah, era assim Ela tá mais fácil, antigamente não me dava uns pelés, mano Eu não sei o que tá acontecendo Pegamos duas, né Minhoca da trufa, missão completa Tô pegando bloco de lama Porque a gente vai ter que fazer a casinha da trufa, né A casinha da trufa, ela tem que ser toda feita de coisas que a trufa gosta, né Ela gosta de lama Vamos lá, pra casa, porque já deu, né E outra aqui Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou espalhar um cogumelo aqui Acho que esse cogumelo não vai dar bom, não Ah, beleza, eu tenho que esperar isso aqui se espalhar E construir uma casinha aqui, né Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma casinha bem fora aqui do negócio Sei lá Eixê, cogumelo Ela tá se espalhando Vamos esperar um pouquinho que isso daí se espalha Então, clã, o que que acontece? O fundo já tá mudando, né Já cresceu E agora é só esperar, basicamente, a trufa aparecer E eu removi aqui o cemitério Que poderia estar atrapalhando ali O bioma artificial Ah, mas o bioma artificial tá aqui Eu vou testar aqui Essa armadura com o Duque Fijun Vamos ver com o que que vai dar Tá sem preparação, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bom, tá indo, né Lembrando que se você sai do oceano Ele já tá no modo Rage, né Mas como tá no Master, né Tudo em Stunt Kill Tá, voltei Voltei pra cá, bicho O problema é lutar dentro do oceano com ele, né Ixi, ele ligou o modo Modo apelão Modo apelão 2 Hum, foi quase Foi quase Foi só pra testar mesmo, né Porque a gente tá sempre assim, né Sempre um a um, né O Trufo chegou? Cadê o Trufo? Aí, o Trufo, ó o Trufo aí Ó o Trufo Caramba, hein, Jão Ele vende essa solução azul, mano Foi mó sufoco aqui, ó Ele vende a solução azul Que eu tenho sem dinheiro pra comprar Porque o Duque Fijun me ferrou Né Beleza Essa soluçãozinha aqui Ela serve pra você transformar A lama Em Cogumelo brilhante, né Uma tática que eu tenho Pra poder pegar O verme da Trufa É vir pra aqui Pra Jungle, né Aí eu vou transformar tudo E aqui já vai ser uma fonte de farm De melca da Trufa, mano Bom, transformei Obviamente é só ficar caçando aqui a minhoca agora, né Que coisa legal que eu fiz, né Bom, clã Agora o que me resta É formar essa minhoca, né Porque Aqui o time eu já gastei Né Pra tentar matar o Duque Não deu certo Próximo vídeo aí Preparação pro Duque É realmente Preparada, né Porque até então Foi só Loucura, né Então, cara Se você é novo aqui Se inscreva no canal Deixa seu like Se você gostou desse vídeo Que te ajudou um pouquinho Entender como é que chama a Trufa Como é que você morre Do Duque, né Porque o Duque é muito apelão É isso aí Eu tô com o objetivo de passar o Felipe Neto Então se inscreva aí Se você quer ajudar A contribuir com esse feito Falta pouco Falta só tipo 57 milhões E alguns quebrados Eu acho Mas acho que semana que vem A gente consegue É só ter muita esperança Vai dar tudo Tudo certo É isso aí Eu tenho uma página no Discord Uma página no Facebook Uma página no Steam Tá tudo na descrição Só dá uma curtidinha lá Que eu tô sempre on Conversa com todo mundo É isso aí Beijo na bunda Encerrando transmissão Falou, valeu